As medidas restritivas adotadas por alguns agentes financiadores, como bancos públicos e privados, estão refletindo diretamente no mercado imobiliário de Mato Grosso. Prova disso são as desistências de alguns investidores e a crescente necessidade das construtoras por clientes que priorizem as compras à vista. De janeiro a maio deste ano, 174 mil imóveis foram financiados por bancos públicos e privados. O número foi 18% menor do que no mesmo período do ano passado. Já o volume de empréstimos liberados somente no mês de maio teve queda de 56%. O desempenho das concessões reflete as medidas restritivas adotadas por alguns agentes do sistema financeiro em decorrência da redução dos recursos depositados na caderneta de poupança. Na Caixa Econômica, por exemplo, que detinha cerca de 75% da demanda por empréstimos imobiliários, imóveis usados só têm 50% do valor financiado. Antes, o limite era de 80%. Em Mato Grosso, a alternativa encontrada pelo setor é buscar pelos bancos privados, que continuam com opções melhores para os compradores. O que aconteceu é que aquela pessoa que está procurando adquirir um imóvel através do crédito imobiliário, ele está com receio, achando que os bancos não têm crédito, eles têm o que ofertar. O que acontece é que aumentou as taxas de juros, isso foi para todo o sistema financeiro. Mas os bancos privados e o Banco do Brasil continuam tendo suas ofertas de crédito imobiliário. No ramo de imóveis novos, não é diferente. Este gerente de financiamento de uma construtora da capital afirma que a redução nos percentuais dos empréstimos feitos pelos bancos e a alta na taxa de juros fez com que muitos investidores desistissem de novas compras. Com isso, as vendas no primeiro semestre não tiveram o mesmo desempenho de anos anteriores. Era um impacto, mas não tão grande como o mercado acharia que seria. Hoje, por exemplo, os investidores deram uma retraída, mas a compra do mercado para os clientes que já tinham intenção e que têm intenção de trocar seu apartamento, trocar sua casa ou já comprar um imóvel novo, ainda está tendo a procura. Para atender estes clientes que ainda estão em busca de um imóvel, construtoras estão facilitando as condições de compra com possibilidade de financiamento direto com a empresa. Nesta aqui, a compra pode ser feita com 40% de entrada ou durante a fase de obras e o restante parcelado em até 60 meses. Ter uma opção a mais e essa opção é boa, porque o cliente tem uma facilidade de vir até a construtora, fazer sua proposta e a gente estudar a proposta junto com o cliente. Com essa opção de financiamento diretamente com a construtora, abre o leque da procura e da conversação com a gente mesmo, que a gente pode estudar de uma maneira melhor, através de um financiamento de umas parcelas que cabem no bolso do cliente, trabalhando com clientes que trabalham no final do ano com férias, décimo terceiro, e isso seria os valores. Apesar das dificuldades, o cenário é favorável para quem possui recursos para a compra à vista do imóvel, que acaba sendo disputado pelo mercado. Além do mais, que as construtoras também estão pegando esse viés e também estão criando seu próprio sistema de financiamento, que é bom também para o cliente, para quem vai consumir, quem vai investir no imóvel, porque ele passa a ter mais uma opção no mercado.